Olá, bom dia. Famílias das cidades de Presidente Prudente e Cotia, em São Paulo, recebem daqui a pouco as chaves da casa própria do programa Minha Casa Minha Vida. No total, mais de 10 mil pessoas vão ser beneficiadas com 2.599 moradias. Em Cotia, vão ser entregues 256 unidades do condomínio Rubi. Já em Presidente Prudente, 2.343 famílias serão contempladas com casas no conjunto habitacional Jardim João Domingos Neto. A presidenta Dilma Rousseff participa da entrega de chaves em Presidente Prudente. E aqui ao meu lado está a Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, do Ministério das Cidades, que vai acompanhar conosco a entrega hoje e vai nos dar mais detalhes sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua participação. Um prazer. Bom, antes de nós começarmos a conversar, nós vamos chamar ao vivo o repórter Leonardo Meira, que está no local da cerimônia e traz outras informações pra gente. Leonardo, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia pra todo mundo que acompanha a programação aqui da TVNBR. Hoje acontece a entrega de 2.600 moradias populares para famílias que ganham até 1.600 reais todo mês. Essa entrega vai ser simultânea e acontece na cidade de Cotia, lá na região da Grande São Paulo. E vai ter a presença da presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, e também aqui na cidade de Presidente Prudente, onde eu estou, que é conhecida como a capital do Oeste Paulista. No total vão ser 10 mil pessoas beneficiadas. Um investimento de 179 milhões de reais. A gente pode escutar a movimentação aqui, que a presidente Dilma Rousseff, ela já chegou aqui na cidade, estava se deslocando até aqui o local do evento, e o helicóptero parece que acabou de pousar por aqui. A programação inclui que primeiro a presidenta visite uma dessas unidades residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, que tem 45 metros quadrados, área de serviço, cozinha, banheiro e também sala de estar. Em Cotia vão ser entregues 256 unidades habitacionais e aqui em Presidente Prudente são 2.343. Os empreendimentos têm infraestrutura completa. Aqui em Presidente Prudente mesmo já foi construída uma unidade de estratégia da saúde da família. Também vai ter creche e escola e a partir de hoje também já tem linha de ônibus circulando por aqui. Dani, a gente volta com você. Obrigada pelas informações, Leonardo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Bom, secretária Inês Magalhães, mais uma vez obrigada por estar aqui conosco. Hoje serão entregues quase 2.600 unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida lá em São Paulo, né? Essas casas fazem parte da segunda fase do programa, certo? Isso, perfeito. Nós, esse programa, ele iniciou em 2009. Nós tivemos na sua primeira fase a contratação de um milhão de unidades até 2010. Na sua segunda fase, nós completamos um total de 3.750.000 unidades. Hoje, nós estamos na casa de 4 milhões de unidades num investimento de cerca de 270 bilhões de reais, juntando os subsídios, os financiamentos habitacionais também feitos com o programa. Então, a segunda fase está sendo concluída já alcançando a meta? Nós alcançamos a meta em dezembro de 2014, né? Estamos aqui, no momento, preparando a terceira fase já com alguns anúncios feitos pela presidenta no último dia 10 de setembro. Pois é, secretária. Esses eventos que nós sempre acompanhamos de entrega de casas é sempre feita para famílias da chamada faixa 1, que são as famílias que recebem até 1.600 reais por mês de renda, né? A senhora podia explicar para a gente um pouquinho como é que funcionam essas faixas? São três faixas, né, se não me engano, do Minha Casa Minha Vida. São três faixas de renda. Então, na verdade, quando a gente começou a elaborar o programa Minha Casa, o que nós tínhamos claro? Você tem um conjunto de famílias que não passariam numa análise de risco de um financiamento habitacional. Então, nós criamos um produto para essas famílias que ganham até 1.600 reais, onde elas pagam hoje 5% da sua renda durante 10 anos. Como é que ele funciona, né? O governo federal, por meio da Caixa ou do Banco do Brasil, contrata os empreendimentos de empresas que apresentam esses empreendimentos em parceria ou não com o poder público. E o poder público municipal, as prefeituras indicam essa demanda. Essas famílias normalmente estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Para você ter uma ideia do alcance do programa, quase 80% das famílias que são atendidas nesse faixa 1 ganham menos de mil reais. Então, nós estamos enfrentando as famílias que vivem em área de risco, são mulheres, né, a maior parte... A maioria são mães, né, mães de família, né? São chefes de família. Nós temos aí quase 90% dos beneficiários nessa faixa são mulheres, elas que assinam o contrato, elas que recebem o benefício numa estratégia importante aí de você consolidar ou reforçar uma rede de proteção social. Então, a moradia, junto com outros programas, acaba fortalecendo a rede de proteção social, fortalecendo a proteção à família, enfim, por meio do empoderamento das mulheres como titulares do benefício. E como... que é uma defesa que nós, mulheres, fazemos, né? Agora, só para a gente deixar clara a questão das outras faixas, a faixa 2 e 3, são famílias também que precisam dessa ajuda do governo, mas elas dão uma contribuição maior. Isso, na verdade, então, o faixa 1, são essas famílias de extrema vulnerabilidade. E a outra coisa, assim, nós temos claro que há famílias que precisam de um subsídio para que elas alcancem um valor necessário a comprar sua unidade no mercado. Então, essa faixa 2, que recebe um subsídio de até 25 mil reais no imóvel, vai até 3.275 reais, né? Essas famílias também recebem esse subsídio para complementar a sua capacidade de pagamento. E a última faixa, ela não recebe o subsídio, ela recebe uma taxa de juros que é inferior à do mercado e o fundo garantidor. Esses são os benefícios que a faixa 3 recebe. Ok. Secretário, vamos... a gente vai continuar acompanhando aqui daqui a pouquinho, conversando. Agora a gente vai falar sobre essa... sobre todas essas entregas que o governo já fez do programa Minha Casa Minha Vida, que já existe há seis anos e já contratou mais de 4 milhões de unidades habitacionais. 5.329 municípios já foram atendidos pelo programa desde 2009. O número representa 95% das cidades brasileiras. Nesse período, foram mais de 2 milhões e 300 mil unidades entregues, um investimento que ultrapassa 270 bilhões de reais. No ano passado, o Minha Casa Minha Vida gerou 1 milhão e 200 mil empregos e, em seis anos, foi responsável por 6% dos empregos na construção civil do país. Nós temos informações que a presidenta Dilma Rousseff já chegou à presidente Prudente. Essas são imagens ao vivo da chegada da presidenta a uma das unidades que serão entregues daqui a pouquinho na cerimônia oficial de entrega hoje. Lembrando que essa cerimônia vai marcar a entrega tanto para a presidente Prudente quanto para a cidade de Cotia, no estado de São Paulo. E a presidenta Dilma Rousseff, como sempre faz em todas as entregas, ela visita a casa em que ela vai entregar e conversa com a família beneficiada. Bom, secretária, muita coisa mudou desde a primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida e a gente tem visto algumas novidades nesses novos condomínios, nas novas entregas das casas, que são, por exemplo, a gente até vê nas imagens ali, as casas com o sistema de captação de energia que traz uma redução na conta de luz para os moradores. Quais são as mudanças que a gente pode destacar desde a primeira fase até agora? Então, da primeira fase, da primeira para a segunda fase, nós tivemos um aumento da área das unidades, a incorporação já na contratação do piso em todos os cômodos, o aquecimento solar para as unidades horizontais, para as casas, não para os prédios. É, só dá certo para as casas. É, mais adequado para as casas, com o intuito não só das questões ambientais, mas também de minimizar os custos para essas famílias. Como eu disse, essas famílias, quase 80% delas que são beneficiárias do programa, ganham até mil reais, são famílias que vêm de uma situação, muitas vezes, informal, em que elas não pagam energia, não pagam, enfim, água, luz. Então, a formalidade traz custos e a gente procura nos projetos mitigar esses custos para que ela tenha um impacto muito grande na mudança. Também tivemos a ampliação das janelas, enfim. Qual é sempre, nós buscamos melhorar as características de conforto da unidade habitacional e também dos empreendimentos. Acho que este é um dos empreendimentos que, na entrega, já está acontecendo com alguns equipamentos sociais. Que essa foi uma grande preocupação e uma mudança a partir de 2013. Ou seja, nós estávamos com muita dificuldade de que os municípios pudessem construir os equipamentos necessários nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida com a mesma velocidade que os empreendimentos. Então, nesse sentido que nós incorporamos a construção já na... Bom, ali nas imagens que nós vemos agora, a presidenta Dilma posando para foto com a família na janela da casa que ela acabou de visitar, essa entrega de hoje em Presidente Prudente, são 2.343 casas do conjunto habitacional Jardim João Domingos Neto. Esse condomínio é dividido em cinco lotes. As famílias beneficiadas terão acesso a creche, escola municipal, unidade básica de saúde e praça de esportes. O condomínio foi preparado também para receber um posto de segurança, mais creches, escolas municipais e estadual, unidades básicas de saúde e centro de referência em assistência social, os CRAS. E também tem praças com rede Wi-Fi para os moradores, né? Essa eu acho que é a grande novidade dessa entrega de hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Secretária, que faz parte dessas, do que a senhora falou, dessas novidades, esses benefícios à população de baixa renda que não teria como pagar por isso, né? É, na verdade, é o nosso objetivo, né? Que os equipamentos necessários a atender as famílias cheguem junto com a unidade habitacional. Essa é a meta que nós perseguimos, né? Para que você mudar de casa não signifique você ter maiores transtornos da criança continuar na escola antiga. Enfim, esse é o nosso objetivo que nós vemos perseguindo. Bom, na semana passada foram anunciados novos critérios para o programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novidades é a criação de uma faixa intermediária de financiamento. As mudanças vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional. O programa é um programa importante, é um programa que atende a dois objetivos. Ele é um programa que diminui o déficit habitacional no Brasil e, ao mesmo tempo, é um programa que aumenta o investimento e gera o emprego. Esse é um programa prioritário para o governo e, por isso, nós adequamos as suas condições. Tanto a evolução da demanda da sociedade por habitação, a evolução do próprio mercado habitacional, a evolução da renda, quanto também adequamos ao programa a esse novo cenário fiscal que o Brasil enfrenta. O programa, em breve, portanto, entrará na fase 3. Para isso, o governo irá encaminhar a medida provisória que trata da fase 3 ao Congresso Nacional em breve. O aspecto mais relevante das duas reuniões foi a reafirmação do governo do seu compromisso em dar continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida. O orçamento encaminhado para o Congresso Nacional, ele prevê a continuidade das obras em andamento que nos permitirão atingir 4 milhões de unidades contratadas e entregues e nos permite também um início cuidadoso da fase 3 na faixa 1, faixa 2, faixa 3 do programa. Bom, secretário Inês Magalhães, como a gente acabou de ver aí, isso foi anunciado na semana passada, a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, mas o governo anunciou algumas readequações, alguns cortes e alguma maneira de recadar mais receita. Como é que fica agora a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida? Vai ser dada a continuidade, certo? Isso eu acho que é talvez a principal pergunta e a mais importante. No dia 10 de setembro, a presidenta se reuniu com dois grupos de atores muito importantes na implementação do programa, os empresários e os movimentos sociais para reafirmar o compromisso da continuidade do programa. Ele é um programa, como a fala do ministro Nelson Barbosa, que tem um aspecto social muito importante, ele vem atender famílias com alta vulnerabilidade, de melhorar a questão do acesso e do crédito, também a chamada nova classe média. E ele também tem um caráter econômico forte na manutenção dos empregos, como você já disse. Em 2014, foi responsável por 1,2 milhões de empregos diretos e indiretos. Nós anunciamos as alterações do programa, alteração na faixa de renda, no retorno dos beneficiários, mas, como foi dito pela própria presidenta, nós enviamos uma peça orçamentária ao Congresso e nós precisamos que os ajustes que estão sendo debatidos amplamente sejam feitos para que a gente estabeleça as metas para 2016 e a gente dê prosseguimento ao programa. Não é possível dizer, então, quantidade de contratações? A meta dos 3 milhões está garantida, o que a gente não consegue dizer neste momento, por questões da definição do orçamento do ano que vem, é quanto das metas serão efetivadas no próximo ano. Ok. Bom, antes de embarcar para São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista à rádio comercial 1440M de Presidente Prudente. Ela falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida e explicou que os investimentos em habitação do governo federal são complementados com recursos para infraestrutura, como saneamento básico e também outros investimentos sociais. Com os recursos do PAC, nós já realizamos ampliação do sistema de saneamento por meio do esgotamento sanitário e da canalização de córregos aí na região. No período 2015 e 2018, de investimentos novos, estão previstos em torno de 700 milhões de reais na região, em várias áreas, tá? Tanto áreas de infraestrutura, saneamento, continuar esses programas de saneamento, de canalização de córregos, enfim, esses programas de infraestrutura básica, como água também, e também investimentos em áreas sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. É importante também que nós investimos tanto para melhorar serviços de saúde como de educação aí na região. Eu vou dar o exemplo do Mais Médicos. O Mais Médicos garantiu 40 médicos para os 17 municípios da região que aderiram ao programa, melhorando o atendimento à saúde de 140 mil pessoas. Garantimos recursos para reformar 95 postos de saúde do total dos 221 existentes na região e para construir, além disso, mais 70. Existem oito UPAs, unidades de pronto atendimento, que é aquelas de emergência, em obras. E quando elas estiverem funcionando, para você ter uma ideia, Miguel Francisco, elas vão melhorar o atendimento de urgência e emergência aí na região. Nós autorizamos 40 creches. Dessas 40, 23 já foram concluídas e 4 delas aí em Presidente Prudente. Bom, nós estamos conversando aqui no estúdio com a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães. Bom, secretária, sempre é falado isso durante os eventos de entrega das casas, da importância do morador que está recebendo a chave não vender, não alugar, não passar para frente. Então, vou pedir para a senhora ressaltar essa importância e explicar por que motivo elas não podem ser repassadas. Então, nós, como a gente ressaltou, nós estamos fazendo atendimento às famílias em situação de alta vulnerabilidade. A unidade habitacional, a moradia, o lar, a casa, como a Presidenta pode refutar, ela é um patrimônio da família, né? Esse patrimônio, essas famílias vão pagar 5% da sua renda durante 10 anos e após os 10 anos elas podem comercializar, se for o caso, né? A gente sempre espera que a venda de uma unidade habitacional do Minha Casa seja para que ela possa alcançar um outro objetivo, uma casa maior, uma casa melhor. Por isso que a gente reforça para que nesse período ela não venda. Se por um acaso ela precisar vender, ela tem que procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica e para a venda ela perderá um pedaço do subsídio que ela recebeu, né? É uma questão aí de que nós possamos, com esses recursos, atender a outras famílias. Então, nós sempre pedimos que ela pague a unidade habitacional, que ela pague a casa, pague as suas prestações, que ela mantenha este patrimônio, não só a sua casa, mas também que o condomínio seja um lugar onde elas possam criar outros laços, novos laços e seja um ambiente de prosperidade, de oportunidades para as famílias e para os seus vizinhos. Bom, ontem, numa entrevista exclusiva concedida para a TVNBR, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre a importância do Minha Casa Minha Vida para o setor da construção civil. O governo continua, enquanto ele está fazendo, vou chamar o ajuste, a gente continua apanhando as diversas áreas, inclusive áreas que estão com certos desafios, como a construção civil. Uma das coisas que está nesse orçamento foi preservar o Minha Casa Minha Vida. Não só porque ter casas é importante, mas a gente sabe que a construção civil é um dos setores que mais gera emprego, muito intenso em mão de obra. E, por exemplo, no Nordeste tem uma alta concentração. Então, o governo está fazendo o quê? Ele está separando dinheiro para continuar todas as casas que já estão contratadas. Ele já tem 2 milhões e 750 mil casas completas, entregues. E tem mais, pelo menos, um milhão e pouco de casas que têm que ser concluídas. Então, o orçamento de 2016 tem um valor de, praticamente, no orçamento agora tem 11 bilhões de reais e deve ter mais 4 bilhões de reais do FGTS voltadas para a construção da Minha Casa Minha Vida. Nunca se investiu tanto na construção de moradias populares, que nem a gente está fazendo assim, apesar de toda a crise, apesar de todo o desafio que a gente está vivendo na economia, o governo preservou de uma maneira, assim, quase inusitada esse programa, porque ele entende a importância disso, inclusive para manter a atividade econômica em muitas regiões. Bom, secretária, como o ministro Joaquim Levy falou sobre essa criação de empregos e toda a movimentação da economia nos locais onde os condomínios são construídos, como é que é essa geração de empregos e essa movimentação local? Como é que o ministério acompanha isso também? Existem pré-requisitos, por exemplo, contratação de pessoas da cidade, do município, para participar da construção, do empreendimento? Em muitos locais, sim. Nós tivemos um momento do Minha Casa em que os mestres de obras eram disputados, leilão de passe de mestres de obras. Claramente, ele teve um papel importante no fortalecimento da construção civil como uma atividade econômica importante para o país e também o aumento do crédito imobiliário como um todo. O programa teve esse impacto porque ele operou de maneira importante alterações na oferta e na demanda de moradia. Quer dizer, na oferta, dando condições para o empresário empreender e na demanda, atendendo uma demanda que não tem capacidade de buscar um financiamento de balcão, mas também propiciando uma melhor condição para a família que tem uma condição de pagar e que precisa de taxas de juros adequadas e também de um subsídio habitacional. A cadeia da construção civil é uma cadeia muito longa. Ela implica no projetista, no arquiteto, no engenheiro, na loja de materiais, na produção de cimento, a própria mão de obra que constrói. E as consequências disso. Muitas vezes você troca o mobiliário, você cria um conjunto de empregos chamados empregos indiretos. O ano passado, essa contabilidade de empregos diretos e indiretos chegou a 1,2 milhões de empregos, o que é uma quantidade expressiva e significativa. Existe também a modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, em que os próprios moradores colocam a mão na massa para construir os condomínios. Isso, nós temos um carinho muito especial, o Minha Casa Minha Vida Entidades. Ele é uma modalidade do programa onde as associações cooperativas, associações de moradores, fazem o projeto, elaboram o projeto, muito com a sua própria necessidade. Então, muitas vezes, essas unidades habitacionais são maiores, inclusive, e eles contratam, em alguns casos, constroem diretamente, em parceria com construtoras, enfim, é uma modalidade muito importante. Ele se torna autor, né? Dono do próprio... Isso, o sentimento de pertencimento nesses projetos é muito maior. Isso, o sentimento de pertenimento, enfim, é muito maior. Obrigado.